Ah, fala aí, senhor! Beleza? Tudo certo por aí? Qualquer coisa fala pra mim, beleza? Eu sou o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança! Trouxa! Yes! Eu sou um super-herói! Adoro essa vida de herói! E a cidade agora que eu prendi todos os vilões na prisão de segurança máxima, está todo mundo muito seguro, graças a mim! O herói mais heroíno da cidade! Ah, 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 quem tá? Que isso? Quem é aquele marginal ali? Ei! Para com isso! Pennywise? Homem-Aranha! Ai, eu estou pistola porque acabou acontecendo uma coisa muito horrível na cidade! O que aconteceu, Pennywise? E você tá com uma voz fina e meio estranha! É uma voz creepy! É verdade! Que assustador! Na verdade, eu tô sofrendo por transformações! Todos os vilões acabaram infestando a cidade! E eles estão aparecendo aleatoriamente! Ai, droga! Deve ter sido o feitiço do Doutor Estranho, que deve ter dado errado e está trazendo todos os vilões que me conhecem para a cidade! Ah, é isso mesmo, Homem-Aranha! E eu acho que é melhor você se cuidar porque todos te odeiam! Nossa! Você não pode bater nessa moça, seu vagabundo! Ai, não! Perseguição! Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele, eu vou pegar essa... Volta aqui, Pennywise! Quero ver você ser mais rápido que a minha saveiro! Eu vou ser muito mais rápido que a sua saveiro com essa vibe, seu vagabundo! Ai, volta aqui, volta aqui, Pennywise! Volta aqui, Pennywise! Droga, eu tenho que derrotar todos os... Ai, que direção dura! Tenho que derrotar todos os super-vilões agora! Calma! Toma! Pennywise, volte aqui! Você vai ter que me ajudar a derrotar esses super-vilões e daí eu te levo para casa de volta! Hã? O quê? É verdade! Só se você prometer parar de me incomodar! Tudo bem, eu prometo, Pennywise! Bate aqui! Ai, toma! Galera, olha só que loucura! Parece que o feitiço que o Doutor Estranho fez por Homem-Aranha acabou trazendo todos os vilões de volta para o mundo do multiverso aracnídeo dele! E agora, a sua missão aracnídea do Homem-Aranha vai ser derrotar e prender todos esses super-vilões e colecionar todos eles! Então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games porque tem três vídeos super legais e divertidos todos os dias para vocês curtirem de montão! Então, tamo junto e bora ver o que a Aranha vai fazer agora com o seu novo amigo Pennywise, que é um vilão e isso é um pouco estranho! Bora ver isso daí! Aquele Homem-Aranha caiu certinho no meu plano! Agora eu vou estudar do lado dele e vou ver qual o seu ponto fraco e acabar contraí-lo! Igual a namorada dele fez com ele! Será seu fim, Homem-Aranha! Eita prêmio, eu acho que ele não esperava por essa! Ah, Pennywise, pegou o carro! Bom, agora vamos atrás desses vilões, meu amigão! Bora lá! O primeiro lugar que a gente vai pegar é o vilão mais ou menos! Esse carro tá uma merda! Tá uma porca nesse carro que você foi pegar! Mas Pennywise, eu tô feliz que eu tô trabalhando junto com você! Eu sempre quis ter irmãos! É, eu sou como um irmão pra você, meu garoto! É, eu tô vendo, você tá parecendo bem parceiro, cara! E parece que você não vai me trair igual a Gwen fez comigo e com o Harry! Com certeza não! É, ela traiu eu com o Harry! Mary Jane é outra, tem piriguete também, que ficava pegando o Harry e depois pegou o astronauta! Olha aqui, o primeiro vilão está aqui dentro! Ah, olha! Por aqui dentro? Qual que é o primeiro vilão, Pennywise? Haha, eu não sei direito! Caramba, eu tomaria que não seja o Venom, hein? Mas vai seguindo aí, vai seguindo aí! Ai tá, vamos ver a minha lanterna aqui, aqui, calma aí, vou pegar a lanterna! Ai, caramba! Uou, eu já tô vendo alguém bem tentaculoso ali na frente! Quem que é, você encontrou? É o Doutor Octopus! Ai meu Deus, acabe com ele, Homem-Aranha! Será que ele vai me atacar? Eu acho que não! Ai, caramba, vamos indo atrás dele, vamos indo, vamos indo! Tá, volta aqui! Doutor Octopus, eu tenho que curar o seu chip inibidor! Toma! Nossa, Homem-Aranha, você deu um soco na cara dele! Pronto, eu matei o Doutor Octopus! Uhul! Toma, aqui é só pra você aprender a ser mais tranquilo! Tá, trans! Pronto, agora eu boto isso aqui nele e prontinho, absorvi a alma dele! Corre, 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 corre! A gente pode começar a colecionar todos os outros super-vilões também, Pennywise! Vamos pra próxima localização que deve ser por aqui por perto e a gente vai encontrar logo os 5 vilões! É, isso vai ser incrível, cara! Eu adoro essas aventuras colecionando vilões! Pra quem não assistiu! Eu já fiz um vídeo colecionando super-heróis e foi muito louco! Então assiste aí também, galera! Ai, ai, Pennywise, bora lá! Uou, chugamos, Pennywise! Esse carro tá uma bosta! Ah! Agora você vai ter que procurar todos os vilões! Droga, ali, já achei um! Toma! Pronto, o Homem-Veno, aqui... Homem-Calabresa! Toma, Homem-Calabresa! Homem-Aranha, você tem que acabar com os vilões, não com as pessoas! Olha, os vilões estão ali! Droga! Homem-Aranha, colecione eles! Colecione eles! É uma coleção de vilões! Homem-Aranha do mal! Olha que loucura! O Homem-De-Ferro do mal! O Capitão-América do mal! Uou! A Siren Head feia! O Batman do mal! A mulher! O Gwen! Olha! O Sonic bebê! Hã? Não, não mate o errado, Homem-Aranha! Pronto, matei o errado! Ah, a Veno também não é vilão! Ela é superior! Mas essa é a bruxa das trevas do Maurício! Uou! Nossa, que loucura! Olha! Esse aqui também não é vilão! Ele é o Optimus Prime! Oxi... O Optimus Prime destitiga, pessoal! Prontinho, não é? Ai, ai! Que aventura incrível! Colecionando super vilões, pessoal! Vamos ver se eles vão resistir o ex-afogo! Huggie-Wuggie, toma! Uhul! Homem-Aranha! Isso! Acabe com eles! Acabe com eles, Homem-Aranha! Gaste todo o seu tempo com eles! Yeah! 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 Oh, yeah! Aham! Uhul! Yeah! Agora tome uma bazucada, Merenha! Porque você esqueceu de acabar com o vilão que sou eu! E agora eu vou tirar o seu ponto fraco com esse foguete que vai entrar no seu nariz! Yeah! Ah! Ah! Yeah! Ah! Isso tudo era um plano maligno para acabar com você e você parar de mexer o saco no meu esgoto! Eu não vou deixar você dominar o mundo, Pennywise! Ah! Vem cá! Vem! Cadê tu? Agora é uma batalha épica para a gente ver quem vai vencer! Ah! Você vai ver na minha aranha! Esparta! Toma! Toma, corno manso! Toma aí! Cuckhead! Bota aqui, bitch! Vem! Opa! Yeah! Tigreza VIP! Toma! Ai! Droga! Aqui! Vem! Vem pro pai! Vem! Chuta! Chuta! Vem! Toma! 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 Chifrada no beiço! Faltou! Opa! Desviei! Tomou na fuça! Eu sou o Spider-Man! Me come! Ah! Bom pai! Tô pulando de prédio em prédio! Opa! Toda na testão na cara! Ih! Vem pro pai! Opa! Toma! Ah! Fracassado! Soco o Ultra-Aranha Master! Pow! Yes! Haha! Finalmente eu consegui derrotar o Pennywise! E essa aventura foi super incrível! Galera! Eu adorei esse vídeo! Foi muito louco! Muito divertido! E a gente brincou pra caramba aqui no mundo do GTA! Se você também gostou, vai deixando o seu joinha! Se inscreve no canal do Big Games! Tem 3 vídeos todos os dias! Então vocês tem que conferir todos aí! Todos os dias! E também se inscreve no canal dos meus amigos da GastaGang! Que são os meus melhores amigos! E nós somos o maior grupo de GTA V da América Latina! Galera! Isso é uma conquista fenomenal que a gente conseguiu alcançar! Né? O nosso grupo é muito grande! Tem 3 pessoas! Né? Também na América Latina tem um grupo de GTA V assim que grava no single player assim Home Mods, né? E com mais de 3 pessoas! Então nós somos o maior da América Latina! Isso é uma conquista muito grande pra minha carreira como YouTuber! Então tamo junto! Até a próxima! E tchau!